Cuida minha gente que hoje às 18 horas vai ter um super bate-papo com Pedro Cunha e vamos ouvir os jovens da banda Forró dos Amigos Nosso bate-papo vamos falar sobre um livro que está super interessante sobre a história de Caririassu Uma relação muito próxima que o padre se esteve com Caririassu Caririassu até foi inclusive até hoje ela é conhecida como a terra dos Romeiros do padre Cícero por conta desse vinco que ele tinha com Caririassu Então fica ligadinho na TV Caririassu fica ligadinho no programa No Lugar e eu espero vocês às 18 horas A sua é meu lugar e ele fica no auge do Cariri